Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like, porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que está na descrição. Valeu! Ô meu criado, esqueci, pô. Vou assistir o próximo, prometo. Prometo. O Elifante mandou 10 reais. Salve, Kant. Saudade daquela nossa noite. Vai me pegar com esses bracos másculos de novo quando? Gosto. Ô, mano, vocês estão me tirando já, hein? Vocês estão me tirando já, hein? Não tem um live pics carinhoso aí, pô? Eu não posso subir esse B.O. não, que não é meu, hein? Eu não posso subir esse B.O. com esses braços másculos aqui, não, hein? Vê legal, pô. Aí, meu mano, o que é? O próximo é esse aí, tá? Ó, ó, ó. Olha só, você não é homem. Se eu fosse o balconista do mercado, eu desse jeito vou ser montado. Ah, mas eu não falo. Ah, mas não tô problema. Minha mulher gosta do gordinho. Ela gosta é do mato-moto. Ah, eu gosto assim. Eu sou mãe natureza, mas sou um desastre natural. Naturalmente um desastre. Porque você nunca é quem faz barrate. É um desastre natural. Eu tô pronto pra seu tornado e ao mesmo tempo a tempestade. Janante Aleste, ele que é seu caçador. Quer acabar com a minha espécie, você percebeu? Porque se você acabar comigo, na favela nasce o menor com mais disposição que eu. Mas tá tranquilo, pô. Eu faço freestyle, então padece. Se você ficar aposentado, vai morrer no INSS. Na verdade, sem estresse, o pitbull virou a lesse. Não sou velha, sai clichê aí do INSS. Mas comigo é sem estresse. Tu não rime igual o Messi. Vou viver o coliseu, morrer na FMS. A clandestina... Ráfio. Se estaca. Ráfio. E o Thug joga farpa. É clandestina, a gente se destaca. Já esqueceu no coliseu seus pitbull rimando. Eu fiz me dar a pata. Não vou te dar a pata. Minha rima não é de estrada, eu te adestro. Não viu aqui da orquestra? Eu sou maestro. Entendeu? Você não entende a aula de rima. Eu vim de uma época onde todas as batalhas eram clandestinas. Realmente. What? O que? É roubar minhas torres, mas eu tô com a alma. Porque quando rima eu sei que eles batem palma. É o dia de setembro e eu vou cheio, cheio de trauma. Ele tá entendendo que eu vim pra te matar. Tudo que eu faço é como um raio de verdadeiro. Porque papo reto eu sou uma lembrança que tu vê só uma vez. Mas lembra depois do ano inteiro. É isso, porque você sabe. Eu tô rimando para os senhores. O meu pai queria que fosse mercânico. Mas eu parceiro, eu liguei os motores. E ele falou pra mim aqui na batalha. Você sabe bem que eu sou o sujeito homem. Mas se ele falava, pega essa chave inglesa. Hoje eles me falam, pega esse microfone. Eita! A batalha é mortal pra trás. Eu vou imitar o Jaya. Mas passa a andar pra trás. Você é salavrário. Essa foi engraçada. Ó, enganei o Otá. Gagagagagaginho, por quê? Essa rima é sua, não. Então tenho que vir rebater. Aí papo reto. Barreto, deixa eu te explicar. Abaixa a calça e seca seu ovo. Porque o Basque acabou de babar. Lifante mandou 10 reais. Oi, Cante. Fiquei sabendo que você e um tal de Johnny MC começaram a namorar, soube em desejar felicidade. Tem ninguém namorando aqui não, hein, malandro. Vê legal, hein. Vê legal, hein, porra. Enganei o Otário. Enganei o Otário. Quase que tinha que continuar, mano. Tinha que continuar nessa performance aí de enganei o Otário. Aê, sem vontade, a rir é robusta. Castela é de madeira e Lobo Mauro me assusta. Lobo Mauro me assusta. Eu peguei ele e fiz um jaco de caburta. Você nunca entendeu a minha riva é realeza. Ele não te assusta, mas fez a Pantera negra. Pantera, de novo Pantera, de novo Pantera. Você é um gatinho, você não é uma fera. É bonito e o rap é o seu caminho. Prefiro ser Lobo Mauro que fechar com seu porquinho. Você tá ligado, meu mano, que eu faço o meu improvisado? Tribela, eu vim da favela. Bota a cara na barreira, sai com o creme trincado. É correto, cabra. Você sabe, mano, perdeu. Independente, mano, aconteceu. Pede ajuda pra Deus. Você quer um trocadilho no enredo? Por isso que o chute, mano, foi de três dedos. Acho que você não tem a trinca ou a tranca. Sua rima tá trincada e eu sou como Tancredo. Real, meu estado é Goiás, minha cidade é Goiás. Tudo bem, foda, você também não tava perguntando nada. Eu falei o que você tinha falado na batalha passada. O que eu tô falando assim é que você foi um cara vagabundo. Quem quer fazer todas as paradas acaba querendo ser todo mundo. Eu não falei todas as paradas, sinceramente, do começo ao fim. Eu só falei, meu mano, do lugar onde eu vim. Eu vou te bater de Goiás até Fortal. Ou seria o de Maia, do Leme até o Pontal. Eu prefiro o Mano Brown. Mano Brown, sabe que você não fala. Isso é um jogo nesse fogo. Mano Brown, rala. Você percebeu, meu mano? Agora eu não soube, eu percebo em Pernambuco. Então chama seu Valença. Não, chama seu Valença. Calma, Mano Brown, rala. Mas você não falou que era um Deus. Eu te matei, vou pra Val, rala. Não adianta, eu trago rima como risa e estrutura. Quedo por dentro e te mostro montura. Isso é arte da cultura. Eu tenho 1,88m. Agora eu vi um rival à altura. Do seu nível de rima. Por isso como o Fênix. Eu limpo esse nicho e renasço como o Fênix. Você sabe que eu na ida lama como o Kendrick. Eu vim orgulhar nosso país igual o Hendrick. Elefante mandou 10 reais. 10 reais pela nossa noite passada. Muito obrigado, gostoso. Bem legal, minha esposa tá aqui, hein? Minha esposa tá aqui, hein, Elefante? Eu sou um homem na estrada e também no céu. Sou um homem no meio do círculo e no meio do carrossel. Eu sou um humano que viu o inferno ao enxergar o céu. Entendeu que às vezes mora numa calçada de hotel. Eu fiquei tanto tempo longe de casa. Que às vezes minha asa parece cortada e bondada de caminhada. Fui um homem na estrada, na improvisada. Me sinto Dante, a minha estrada é inferno de sete camadas. Oh, sete camadas. Pense, não esqueça. O homem completo sabe que sua casa é sua própria cabeça. Sabe muito bem, Fivete, sem maldade. Eu moro com meus inimigos, dos amigos tenho saudade. Você mora com seus inimigos, agora capanga. Se você mora com os inimigos, vê bem com quem você anda. Gente, é minha casa na função. E o aluguel que eu pago é um boleto chamado depressão. É o boleto chamado depressão. Sai de reto, Satanás, eu não quero isso, não. Cê sabe que eu tô longe da romantização. Onde tiver problema, amor, eu nasço solução. Eu não vim da ser solução. Só um problema em equação. A equação quadrada, bem-vinda à aquisição. Essa foi minha diferença, depressão. Tô na paz, ela não se cure. Não pra igreja, eu falando com o Satanás. Como assim? A depressão não vai curar? Cê já ouviu sabotagem ou manobrar o cipá? Cê não tá entendendo o que isso tu quer dissipar. Por isso mesmo eu sou a vacina que tu nunca vai encontrar. Meu suor nunca deixa pra trás, mas eu sinto que minha mente é um retrovisor. Eu tenho que olhar pra trás, pra estar à frente e lembrar de onde eu tô. Eu não quero ser igual MC Gorila, pois eu rimo com amor. Sou igual MC Carol de Niterói, seu freestyle levou o carregador, também o ventilador. Eu sou tipo MC, que rima demais e agora eu tô no flow. Cada batalha que eu colo, morreu. Me sinto no Brasil Grammar Show. No Brasil Grammar Show, referencia demais. Que isso, meu mano olifante. É nóis, meu cria. Tá tranquilo, pô. Aqui nós gosta da zoeira mesmo, é nóis, meu cria. Tamo junto. Fala minha xuxa. Taca, pra aprender a ser verdadeiro, depois vai falar. Fina da puta, freestyler. Cara, esse moleque é muito ruim. Perdeu no arranque, tô subindo no pitagno, escutando onde está o Yankee. Cê tá subindo de mim, essa é tua tristeira. Só subi no em mim, pra alavancar sua carreira. Vai ser numa rapa morena, por isso vai cair. Então sobe na geladeira, que eu mando flash free. Meladeira, a lua é inteligente, é assim você pinguim me dando palito de dente. Fico na moral, eu não subo em você, porque é baixo esse degrau. Vai, vem pra elas me voltando. Eu já conheci a calça da Adaloma, eu já conheci a calça da Adaloma. Você só conhece a revista do recreio, é baixo esse degrau, mas é onde você veio. Não é possível que essa batalha saia em todos os vídeos da semana. Desculpa, infãs. Desculpa, infãs. Vê se atualizar a merda do Windows, porque quando você rima, você tá chorando. Acho que no seu olho o cara incisou. O que aconteceu? Eu ganhei no ataque, cê não soube mais responder. Nero, cante, bota a sua aldeia pra rimar por você. Eu boto a minha história, cê só bota a story. Cê sabe muito bem, tia, que você tá ficando quase. Eu boto as minhas aldeias e você bota a sua... Salve, cante, toma cincão pro IPVA da BMM Adama e tá duro, dorme. Manda, manda cincão pro IPVA da BMM. Se você tá ficando quase, eu boto as minhas aldeias e você bota a sua... Cante Lino mandou 10 reais. Quantas ligas é o VC tem, Cante? Liga Z.O., mano. Eu tenho nenhuma Liga Z.O., mano. Cês acreditam? Se o Reféu soltar essa carteirada contra mim um dia, eu vou ficar no chinelo. Muito bem, se é que você tá ficando quase. Eu boto as minhas aldeias e você bota a sua primeira fase. Se me respeitar, respeito na mesma moeda. Mas se não respeitar, aí já é outra conversa. Às vezes não, se é conversa é na mão. Falo desse jeito porque agora eu tô firmão. Respeito não tem que devolver com o desrespeito. Agora eu te explico na emoção. Porque antigamente eu já mandava punch. E eles não gritavam bastante. Nenhum MC dessa cena manauara me deu o respeito que eu dovi. Mesmo assim, virei o melhor representante. Um salve pra nada. Ele passou e pegou logo a promoção. Na best casa, é dessa forma que eu tô percebendo. Só dos cristal e louco a ideia, né? Pouca, cê tá ligado. Pegou logo o armário do guarda-roupa. Peguei tudo mesmo, mano. Apeita juntamente, da-se a calça jeans. E juntamente na promoção, tô levando a cabeça do Guago Ronin. Entende, mano? Uma para a mão e a outra pra outra. Daqui a pouco vou ter que escolher se eu mato o Pocah, bosta ou meia boca. O cara tá achando que ficou de pé e ganhou. No máximo, cê tá passando nas co... 47 centímetros está prevista para as 21 horas. Luiz Ticumeria mandou 10 reais. Fala, cria. Qual sua opinião sobre a treta do Johnny e do Chamuel? 10 reais de mínimo é bastante... Luiz Ticumeria é foda. Esses caras estão mentirando, hein, porra. Vocês viram a primeira? Ou seja, essa encomenda do consolo de 47 centímetros... Tá prevista pras 21 horas, correio. Pô, mano, sobre a treta de Chamuque e Johnny, mano. Eu vou ser bem sincero com vocês, mano. Os caras deviam ter ido de dupla na aldeia aí, tá ligado? Ter botado lá os pais junto de dupla também pra resolver. Porque, mano, foi uma palha assada o que aconteceu com a Apple. Os caras tão tirando. Tô achando que ficou de pé e ganhou. No máximo, cê tá abraçado nas cordas do tatame. Quando eu tô de pé, eu falo sobre autoestima. Por isso que eu vou do início até ao fim. Então mudemos de postura, eu estou sentado. Esperando o dia em que você vai ganhar de mim. O dia vai começar. Porque tá ligado que a rima já se repara. Eu tava preparado pra acertar até o gancho. Mas a voadora vai mais fácil pra acertar sua cara. Mas a voadora não me mata. Se você não entendeu, por isso agora eu tô insano. Você acha que você é foda? Eu que sou monge. Você não atrapalhou minha paz. Eu sigo meditando. Jato flow. Jato flow. Ele é vacilão, o Guilherme morreu na Panepa, mas o Jair é o meu irmão Hoje na DSP eu vou ser o campeão, porque a Bahia morreu na Panepa Mas ressuscitou dentro do Capuão Está vivo que o Guilherme se jogou de um prédio, nego Isso me dá um tédio, prego, porque você sabe se mero, nego Porque você tá ligado que nessa fase eu te enterro por inteiro Você é muito fraco, já deu pra ver, mano cê sabe, cê vai perder Já que cigano não tem nem localidade, então imagina o meu RG Aí eu vou falar por cê, você pode ver que a minha rima é intuitiva O que que cê quer, você quer meu RG, é João, Lucas, Sul, Ivan, Matador, Genesis da Silva Já que pra mim, o muro não está na minha frente Eu vou ter prazer, eu te delinei, comigo cê não bateu de frente E é por isso que eu faço de free, esse MC que eu vou matar Sete com o muro de Belim, se tá na minha frente eu vou derrubar Muro de Belim ele vai derrubar, sabe por que esse que é seu engano La Casa de Papel, se eu sou Belim, eu só tô atrás dos planos Ai, 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 muita rima boa essa semana, hein Muita rima boa essa semana, hein, malandro Que que é isso Que que é isso, rimas compilado Graças a Deus vocês voltaram com essa estética de vídeo, pô Que é fantástica Fantástica, fantástica Tchau Tchau Tchau